que vai funcionar as coisas, sempre funcionou, e é um dos motivos deles ter colocado Brasília em Brasília, né? Eles terem feito Brasília lá onde eles fizeram, longe de todo mundo, para que ninguém possa incomodar, para que eles possam fazer as suas maracutaias de boa, sem que ninguém os incomode. Depois do governo Bolsonaro, começaram a se sentir muito incomodados, e aí decidiram apertar. Esse aperto, por um lado, é culpa do povo, é culpa nossa que decidimos aprender, decidimos focar na política. Enquanto ninguém focava, eles não tinham essa necessidade de calar as pessoas, de deixar todo mundo quietinho, colocar medo nas pessoas, não tinha essa necessidade. mas aí viram que o povo aflorou demais, né? O povo se incendiou demais, começou a fazer manifestação, começou a saber quem ganha tanto, quem gasta tanto, quem fez isso, quem fez aquilo, quem está por trás daquilo, quem não está, quem está fazendo os votos secretos ali na madrugada, aquelas convocações que eles fazem para prejudicar o povo. Então, o povo começou a descobrir tudo isso. E aí, eles, os políticos, não estão gostando nada disso daí, né? E por isso, agora, estão tentando calar o povo brasileiro. De qualquer forma, tem até essa tal dessa PL que eles vão tentar trazer de volta. E se ela for à votação, eu acho que passa. Ela não vai à votação se ela não for para passar. Ela só vai se for para passar. Igual a indicação do ministro Fábio Dino, né? Só foi a indicação porque já sabiam o que deveriam fazer para passar. As articulações ali internas para fazer eles passarem como ministros. E não deu outra, né? Eu, desde o início, eu falei, não, se ele não fosse passar, ele não seria indicado. Se essa PL for à votação, pode ter certeza que ela vai para passar, né? Deixa o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Dá essa ajuda aí para a gente.